Mas qual a finalidade? Então vou fazer uma pergunta diferente. Qual a finalidade do rebogue aqui? A finalidade aí, né? Se tem uma situação com um carro parado, em ponto de ônibus, fazendo com que os ônibus causem aqui uma fila dupla. Tipo o que ele tá fazendo agora, né? Parado no lugar errado. Não, não tá no ponto de ônibus. Tá no lugar errado? Não, não. Eu tô explicando só o que ele... Sim, obrigada, mas vamos lá. Tá, beleza. Sim, mas se vier um carro do cidadão parar aqui, vocês vão multar algum revocar, certo? Não, então. Ele é autuado, orientado, liberado. Então, ele é autuado... Quem autua? Então, quem autua o agente de trânsito. Quem é o agente de trânsito? Aqui, no momento, sou eu. Então autua esse caminhão. Então, exatamente. Se o senhor não autuar esse caminhão, o senhor tá prevaricado. Então... Se o senhor não autuar esse caminhão, o senhor tá prevaricado. Não, isso é verdade. Eu já expliquei. Eu vou ser claro, eu não quero a sua explicação mais. Não quero. Não quero. Eu tô lhe dando uma ordem. Se o senhor... Não autuar o caminhão. Se o senhor... Não autuar o caminhão. Então, autua o caminhão. Se o senhor não autuar o caminhão, como a gente... O senhor vai ser conduzido por prevaricação. Vai ser conduzido por prevaricação. O senhor... É... Primeiro que o senhor falou que o coordenador estava aqui, a DC... Agora falou que o coordenador não estava, a DC é no chefe de gabinete. O senhor falou que não sabia porque o caminhão estava aqui, que era o outro presidente. Aí eu perguntei a finalidade, você falou que ele está aqui e não me respondeu a finalidade. E aí eu perguntei se um carro do cidadão podia parar aqui. O senhor me respondeu o quê? Se o carro do cidadão parar aqui, ele é autuado. E o que o caminhão tá fazendo aqui? A finalidade, o senhor não responde. Então, autua o caminhão. E o caminhão tá fazendo? Então, a finalidade do caminhão aqui... Quando o veículo é largado... Mas ninguém lá... Quem vai largar o veículo? Me responde. Agora, Berajará, vamos ser sinceros. Quem vai largar o veículo aqui? Cheio de cores, cheio de gente trans aqui. Quem vai largar o veículo aqui? Não vai largar, irmão. Deputado. Por favor, o Rodrigo Amorite... O Rodrigo Amorite falou, atua o caminhão. Por favor. O caminhão está parado, errado. O senhor tá prevaricando. Prevaricação, pô. A gente vai atuar o caminhão como agente de trânsito, na sua cara, ele infracionando na sua cara... E a gente vai levar você, o que tá acontecendo aqui, ao Ministério Público, tu vai responder ao Ministério Público. É pior ainda. Atua o caminhão e haja como agente de trânsito. O caminhão está parado no lugar errado. Você é o agente responsável aqui no momento. Atua o caminhão. O caminhão não pode estar parado aqui. Porque se o... Eles disseram que não é um blitz. Rodrigo, eles não deixaram de nós pararmos a viatura ali, pô. Por que a nossa viatura não pode ficar parada ali? E o caminhão pode? Agora me responde isso aí. A gente respeita a lei. A gente respeitou. Tiramos as viaturas de lá. E o caminhão tá aqui pro Catequia. Vai, Bira Jara, quero a sua resposta. Garanta que você não tenha essa atitude quando o cidadão tem que ser recocado, tem que ser autuado. De acordo com a lei, o senhor tem capacidade de autuar ou não? É simples a pergunta. Você tem que ter o caminhão, tá parado no lugar errado. O senhor é... A pergunta é simples. O senhor é autoridade ou tem capacidade de autuar? Infracionar? Tem, não tem? Diante da determinação do presidente. Ah, então o senhor só pode infracionar conforme o presidente manda. Exato. Então o senhor, por favor, anote. Mas o presidente tá presente em todas as operações pra autorizar? Determina. Então, mas olha só, o caminhão tá parado errado. Você como agente tem que autuar, pô. Vocês são X9, então. Não, se eu seguir a lei... O senhor é X9. ...tão é o presidente da Trump. Se alguém der um cavalo de pau aqui, quem é que vai multar? É o senhor? Se alguém der um cavalo de pau na sua frente, quem multa? O senhor? O senhor? Então autua, o caminhão tá parado errado. Se o senhor não autuar... Ô senhor, faz o... Faz o... Sim. Não, não vou aguardar mais, não. Faz o 9-0 que ele vai ser conduzido pra privaticação. Faz o 9-0 aí, por favor, Rodrigo. Sim. Faz o 9-0 agora. Eu não aguento mais, desculpa, não. Olha só. Por favor. Chama o polícia que tá de serviço com a gente pra segurar ele aqui que ele vai pra delegar você também. Porra, não, eu não aguento mais te explicar. Você não quer... Então autua. Então autua agora. Então autua. Autua, você não... Você tá dando dois papos toda hora. Eu tô falando a gente há mais de meia hora. Um cidadão nunca vai ter esse diálogo com vocês. Autua o caminhão. Que história é essa? Tem que respeitar as pessoas. Não, não tem que ajudar nada. Você pode autuar, pô. Pode parar a viatura que ele vai ser agora. Faz o 9-0, por favor. Eu vou autuar como... Se fosse... Não, atua agora, pô. Autua agora. O cidadão não pode nem parar aqui. Então autua agora. Eu tô só a informar. Não informar o quê? Você informa todo mundo que você autua aqui? Não, eu tô pronto, pô. Então autua, senão você tá preso pra privaticação. Já prevaricou, pô. Atua agora. Todas as multas. É. Não, não. Você não autua. Tá ligando pra alguém aí, pô. Ninguém quer saber. Tá dando satisfação pra... Tá se negando o tempo todo. Eu duvido se fosse um cidadão bom, já tava em cima da prancha rebocando já, rapaz. Você tem que respeitar o povo, irmão. Olha lá. A gente falando, ele atendendo o telefone. Aqui, pega o polícia no nosso serviço. Eu não quero mais conduzir ele logo. Tá conduzido. Tá preso por privaticação. Tá preso por privaticação. Aí, cidadão, agora aqui, ó. É a lei valendo pra todos. Aqui, ó. Autua o caminhão. O caminhão tá parado, agarrado. E tem que retirar o caminhão daqui. Felipe Poubel e Alan Lopes. Por favor, prossegue a atuação. Então, a gente tá querendo levar preso... É, volta aqui porque a gente tá querendo levar preso pra não autuar o rebote. Isso. Bom. Efetou na atuação, caminhão parado irregulamente, na habilitação do motorista. É assim que efetou a atuação e retirar do caminhão daqui, tá? Vazando aqui. Caminhão tá parado irregulamente. Aqui. Falou que não pode parar lá. Falou que não pode parar lá. Vai lá, pergunta por que aquele carro tá parado lá. É privilégio? Vai cabrando. Alan, pergunta se é privilégio lá, ó. Olha o carro parado ali, ó. Agora eles saíram de lá de perto, os agentes, ó. Bora. Passa a valide, bora. Então, liguei uns 15 dias pra... Exatamente, entendeu? Aham. Vou entregar a atuação e pedir pra retirar. Aqui, ó. Essa atuação vai com ele, né? E pede pra ele retirar o caminhão daqui, por favor. Por isso que eu fiz questão de filmar e fotografar. Vamos olhar no sistema direto, isso aí. Vamos estar acompanhando o sistema, essa multa foi autuada pelo agente de trânsito e detrã. Atormentar a população, não. Não somos contra as operações legais. Não somos contra as operações. Nós somos contra sacanagem com a população. Isso nós somos contra.